Bom dia pessoal, tudo bem? Sérgio, você é diretamente do setor Sítio Vale das Brisas, em Senador Caneiro. Estamos aqui para apresentar para você o condomínio Torres do Vale. Condomínio de dois quartos com suíte, aproximadamente 76 metros de área construída. Uma casa fantástica, tá? O lote é imenso, o lote dessa casa. O condomínio está alocado aqui perto dos grandes condomínios aqui do Senador Caneiro. Um condomínio prontinho para você morar. Dois quartos, Senador Caneiro, vem comigo, vamos conhecer essa unidade. Nós temos aí uma casa de dois quartos, sendo um suíte. A casa é feita mais elevada, você tem dois corredores laterais, tá? Onde você vai ter comunicação para o quintal. Então, se você receber os convidados, você vai poder estar entrando para os dois lados. Nessa frente aqui, provavelmente, todo mundo vai fazer uma garagem coberta, tá? Então, você vai ter garagem para dois ou até três carros. Portas em blindex, você adentrando aqui no imóvel, você tem uma sala muito grande, correto? Uma sala grande, o tamanho excelente dessa sala. O pé direito de aproximadamente aí, seus R$ 2,98, R$ 2,99. Quando você chega aqui, antes de eu entrar à direita, que seria a parte íntima, olha o tamanho dessa sala, pessoal, que coisa fantástica. A sala é muito grande, um tamanho excelente. A nossa direita, nós temos a suíte do casal, uma suíte grande, com acabamento com nicho, fino acabamento da construtora Dreams House, tá? Uma construtora bem conhecida, a maior construtora desse lado do Acredo hoje. Temos aqui o primeiro quarto, com suíte. Temos o segundo banheiro social, as janelas todas largas. E aqui no fundo, nós temos o segundo quarto. Então, dois quartos sendo um suíte, quatro com bastante tomada. E aqui é o fundo, pessoal, que eu acho bem bacana, que faz comunicação com a parte interna do imóvel, que seria a parte de lá, e nós temos a cozinha, certo? A cozinha foi feita um projeto bem interessante, porque ela foi integrada com a área de serviço, tá? Então, caso você queira, também você pode estar colocando a área de serviço na lateral ou aqui no fundo. Eu vou estar dando a volta aqui pelo corredor, porque como está fechada aqui a cozinha, saindo daqui nós temos, pegando para a esquerda, corredor lateral, corredor largo aí, para você, pode estar olhando. Temos aqui, ó, um excelente quintal, o quintal é muito grande, o quintal dessa casa. Localização aqui no Vale das Visas, situado próximo de todos os condomínios fechados aqui do setor. Uma casa gigantesca, uma casa maravilhosa. E é isso aí, pessoal, dois quartos sendo um suíte com a residencial Torres do Vale. O valor, pessoal, apenas 135 mil, isso mesmo, 135 mil reais, você já pode realizar o sonho da sua moradia e morar no que é seu. Então, você ficou interessado? WhatsApp, 4101-2277. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Sérgio Seno no YouTube. Sérgio Seno Corretor no Instagram, porque eu quero ver você de casa nova.